Eu sou a Alita Maria, vice-presidente do Movimento Cultural e vim aqui avisar a todos vocês que nós do Movimento Cultural estamos arrecadando alimentos, roupas e brinquedos para aquelas pessoas que precisam passar um Natal mais feliz. E quem puder contribuir, nós do Movimento agradecemos a todos vocês. Avante, avante, até Cordeiro se transforme em Leone.